Então, sejam todos muito bem-vindos a essa reunião online, onde eu vou mostrar para vocês o plano de ação de 90 dias para criar e vender produtos digitais acima de R$ 2.000,00 por cliente. Então, por que eu estou abrindo esse plano de ação agora? Talvez você me conheça, talvez não, mas já há cinco anos eu ajudo as pessoas a transformarem seus conhecimentos em produtos digitais de sucesso que sejam atrativos e diferenciados. Mas a minha história começou há 11 anos lá no All Educação, transformando conhecimentos de grandes especialistas em cursos online para milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. E quando eu comecei o meu negócio digital, diferente de muitas pessoas, eu já comecei com produtos digitais de alto valor. A minha primeira venda no digital foi de R$ 8.000,00. Eu nunca tinha vendido nada e eu consegui vender uma mentoria de acompanhamento para uma especialista e ela me pagou R$ 8.000,00 para eu acompanhá-la na criação do seu produto digital. Então, já nesse início, eu cobrei mais caro porque eu precisava do quê? De caixa para conseguir sair da empresa que eu trabalhava, que na época era a Sky, e conseguir, cobrando mais caro, fazer o meu desligamento, ter fluxo de caixa e começar um novo negócio. Diferente de muitas pessoas que querem começar a criar produtos digitais mais barato, mais em conta, a minha estratégia foi outra. Desde 2017, eu comecei vendendo mentorias e consultorias, o que deu um baita fôlego no meu negócio para que três anos depois, em 2020, eu começasse sim a escalar o meu conhecimento por meio de cursos online mais em conta. Então, se você está procurando criar mentorias, consultorias e até mesmo produtos digitais que valem de R$ 2.000,00 ou mais por cliente, você está no lugar certo. Então, se você que está aqui me assistindo tem esse desejo, se você quer saber como transformar o teu conhecimento em produtos digitais acima de R$ 2.000,00 por cliente, escreva eu aí nos comentários para eu saber. E o que a gente vai ver aqui hoje? Vou conversar com vocês, porque eu conversei um pouco ontem com o pessoal do workshop de produtos digitais que valem ouro, mas aqui eu vou focar no plano de ação mesmo, tá? Eu vou trazer o que são e por que você deve investir tempo em produtos digitais que valem ouro e aí já vou adiantar que produtos que valem ouro são produtos que são acima de R$ 2.000,00 e eu já tive aí consultorias online que eu já vendi por R$ 150.000,00 por cliente. Também eu vou mostrar para você os pilares de um produto ou serviço digital de alto valor e o passo a passo de cada um deles, como você faz para transformar o teu conhecimento em um produto de alto valor, qual método que eu uso. E o plano de ação que vai te ajudar a criar produtos acima de R$ 2.000,00 aí nos próximos 90 dias. E não só criar, mas também vender produtos digitais de alto valor. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o método que eu criei em 2017, o método ECO, Estruturação de Conhecimentos em Cursos Online, que me permitiu faturar em média R$ 1.900.000,00 nos últimos cinco anos com a venda de produtos digitais de alto valor. Isso mesmo, esse método, apenas esse método foi o responsável por esse faturamento na minha empresa. E ele também é aplicado dentro das minhas consultorias e mentorias individuais, onde eu ajudo as pessoas a criarem os seus próprios métodos de ensino para vender como produtos digitais. E a aplicação dele nos produtos digitais dos meus clientes fez com que eles vendessem os seus cursos cinco, dez vezes mais. Não só cursos, mentorias, consultorias, grupos de negócios, porque os produtos ficaram mais atrativos, diferenciados e didáticos. Então, só esse método gerou em média 30 milhões de vendas para os meus alunos e clientes que passaram por ele. E eu trouxe ele aqui porque ele tem algo muito especial. É ele quem ajuda você a, de fato, criar produtos de alto valor. Toda a composição dele, todo o mistério que há por trás dele, toda a estratégia que há por trás dele, é o que me permitiu e permitiu outros clientes meus que passaram por ele, inclusive grandes players do mercado, a tornarem os seus produtos altamente atrativos e cinco vezes mais caros. Então, fique atento aí, fique atento que ao longo aqui dessa reunião online, você vai aprender os pilares e como funciona o método ECO. Combinado? Para a gente seguir em frente, eu quero trazer aqui, provar para vocês, porque não basta dizer, né? Eu quero provar na prática o faturamento, alguns dos faturamentos que esse método já me trouxe. Então, esses resultados aqui, seis mil reais, dezoito mil reais, cinco mil reais, quatro mil trezentos reais por cliente, tá? Por cliente. Antes, para mim, era uma vez por mês, tá? Antes de eu criar o método ECO. Mas, depois que eu criei o método ECO e comecei a vendê-lo por meio de consultorias e mentorias individuais, principalmente, esses resultados passaram a ser rotina no meu negócio. E passaram a tanto ser rotina que esses ganhos viraram semanais, isso mesmo. Então, eu consegui fidelizar clientes, eu consegui cobrar mais caro pelo meu conhecimento por meio do método ECO. E, por isso, eu consigo fazer com que esses clientes me paguem mais caro e também queiram sempre estar comigo ali para eu ajudá-los na criação dos seus novos produtos, dos seus materiais, enfim, de toda a esteira ali que eles têm negócio. E são pessoas que estão começando, que nunca fizeram um produto digital na vida, pessoas que já têm, já vendem e também grandes players. Então, esses produtos que eu vendo por meio do método ECO não é só para quem já tem negócio, é para quem também está começando. E a minha pergunta para você aqui, como seria a sua vida se você tivesse resultados como esse aqui semanalmente? Se você também tivesse acesso a esse método para criar produtos digitais de alto valor e começar a ter resultados deles com esses resultados aqui semanalmente? Coloca aqui no chat para eu saber. Seria algo que seria bom aí para a tua empresa? Seria bom para o teu negócio? Ou não faria diferença nenhuma? Escreva aqui no chat para eu saber. Então, além desses resultados virarem rotina no meu negócio, eles também sustentam o meu negócio como vocês nem possam imaginar. Então, eu consigo hoje ter equipe, consigo investir em escalar os meus produtos graças a esses ganhos dos produtos de alto valor. E aí, para provar para vocês o quanto isso fez diferença na minha empresa nos últimos cinco anos, eu trouxe aqui o faturamento do meu negócio, nunca tinha aberto isso, é a primeira vez que eu estou abrindo, mas como a gente está numa reunião online onde eu convidei aqui pessoas selecionadas, eu me senti mais confiante para abrir o meu faturamento aí para vocês. Então, nessa época, eu ainda não tinha funcionários, tá? Ainda era eu mesma, eu mesma, que captava os clientes, que atendia as consultorias, que atendia as mentorias, que inclusive fazia algumas divulgações no Instagram ou no YouTube, mas eu não tinha equipe ainda nessa época. Eu passei a ter equipe nesse intervalo aí, graças ao faturamento que eu fui obtendo. Então, em 2020, 2021, eu faturei R$ 484 mil. Então, uma empresa, uma pequena empresa, uma eu-empresa, faturar R$ 484 mil não é nada de mal, não é ruim. Eu já vi empresas que às vezes têm 10 funcionários, que têm um custo altíssimo, que não têm esse faturamento. E olha só que curioso, nessa época, eu faturei R$ 484 mil, quase R$ 85 mil ali, e eu tinha menos de 1.200 seguidores. Então, talvez você que está me ouvindo, pense assim, ah, eu só vou conseguir ter clientes se eu tiver muitos seguidores. E não é bem assim. Nessa época, eu tinha 1.200 seguidores. Eu também não fazia estratégia de conteúdo ainda nas redes sociais, eu comecei a fazer depois. E 85% do faturamento da minha empresa vinha da onde? De mentorias e consultorias acima de R$ 2 mil. Por isso que eu tive esse resultado. E, pasme, com apenas 20 clientes. Eu não tinha um fluxo gigantesco de clientes que me tomassem tempo, que fizessem com que eu não conseguisse ter qualidade de vida. Ao contrário, eu tinha, em média, 2 clientes por mês, onde eu fui criando estratégias para fidelizar esses clientes, para mantê-los ali na minha base de clientes e ganhar cada vez mais por cliente e não ter um desgaste toda vez sendo captar novos, novos e novos. Isso só com mentorias e consultorias, tá? Em média, eu fazia R$ 25 mil de investimento em marketing. E aqui era um investimento ainda bem, bem modesto, tá? Se você for ver, aí não é nem 10% do que eu faturei no ano. Agora, eu vou mostrar para vocês, nesse mesmo ano, quando eu comecei a vender produtos digitais, em 2020, na pandemia, foi quando eu comecei a vender meus produtos digitais. E olha só, a venda dos produtos digitais correspondiam, nessa época, 15% do faturamento da minha empresa. E nessa época, eu tinha o quê? 144 alunos. Mas, olha o tanto que eu tive que investir para faturar aí mais ou menos R$ 74 mil em vendas de produtos digitais. R$ 66 mil. Então, eu praticamente fiquei no zero a zero. Se não fossem os produtos digitais de alto valor que eu tinha na época, as mentorias e consultorias, a minha empresa teria passado por sérios problemas financeiros. Então, o produto de alto valor, ou seja, acima de R$ 2 mil, ele não é só para você ganhar mais por cliente. Ele também é para te dar estabilidade financeira no seu negócio, para te dar caixa, para te dar fôlego, para você conseguir escalar o seu conhecimento depois, como cursos, como produtos gravados. Faz sentido para vocês? Sim ou não, coloquem aí no chat. E, olha, gente, muitas pessoas na internet vendem que para você conseguir faturar R$ 400 mil em um ano, que vai dar uma média aí de R$ 40 mil por mês, você, na realidade, precisa o quê? Você precisa ser experto em marketing digital. E, nessa época, eu, sinceramente, tinha conhecimento, mas não tenho o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Eu não aplicava tantas técnicas, assim, de marketing digital. Essas vendas aconteciam muito por relacionamento, ir a eventos, conhecer pessoas, receber indicações dos clientes que já tinham passado nas minhas mentorias e consultorias. Eu também não tinha uma grande autoridade no Instagram. Mil e dezenas seguidores? Tudo é um grande número. Até hoje eu não tenho nem 10 mil seguidores no Instagram. E muitas pessoas pregam que o quê? Não, para vender você precisa ter uma grande autoridade no Instagram. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vejo pessoas gastando um tempão ali, fazendo o seu Instagram crescer, fica fazendo lives gratuitas, gratuitas, e não vende um real. Enquanto as pessoas ficam dedicadas a isso, vêm outras que têm a visão que eu estou passando aqui para vocês, já começam a faturar, já começam a investir. E aí, o que acontece? Não fica perdendo tempo em fazer um negócio crescer que ainda não está te dando resultado. Vai vendendo por relacionamento, por network, com um método único e irresistível para já começar a criar fôlego no seu negócio. Eu também não gastava com tráfego para vender essas mentorias e consultorias. O dinheiro que eu investi era muito mais em relacionamento e manter contato com pessoas estratégicas do que investir em tráfego. Então, a pessoa que te vende, que é nó, para vender, você só vende se consegue vender por tráfego, não é uma verdade absoluta, tá? E atenção, eu também não tinha uma página de vendas, é sério, eu não tinha uma página de vendas para vender essas mentorias e consultorias. Eu marcava as reuniões com as pessoas e até hoje, tá? Eu marco a reunião com a pessoa, um a um, eu vendo ali para ela. E aí, as pessoas que escolhem o caminho que eu escolhi, na realidade, e que muitos dos meus alunos e mentorandos escolhem, que é, ao invés de ficar fazendo todas essas estratégias que levam um tempo, que levam dinheiro, elas escolhem, na realidade, começar no lado certo, que é criar um produto ou serviço digital que tem um método único e atrativo, elas, além de terem melhores resultados, elas também crescem mais rápido, porque elas estão focadas no que tem que focar, que é criar um produto ou serviço digital atrativo, que você já pode começar a vender e que vai te dar fôlego para depois você ficar investindo em estratégias de marketing, em páginas de vendas e o que for. E aí, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. O que você prefere? Você prefere gastar um tempão tentando aprender coisas nas quais você não domina, como marketing, tráfego, copy, criar landing page, e que vai te levar tempo, energia e dinheiro, ou você prefere canalizar os seus talentos em criar um produto ou um serviço realmente atrativo, começar a vender acima de dois mil reais e começar a criar fôlego para a tua empresa, começar a criar um caixa que te permita, inclusive, contratar pessoas para te ajudar. Escrevam aqui nos comentários qual você prefere, o que você prefere? Opção 1, ou a opção 2? Escreva aqui para eu saber. Dentro desse cenário, eu preciso trazer uma verdade para vocês que poucas pessoas estão divulgando no mercado digital. 2022 é o ano absoluto dos produtos digitais que valem ouro e que principalmente tem uma entrega de ouro. Então, lá em 2020, quando veio todo mundo para o digital, todo mundo resolveu criar a Cursonline, criar a mentoria, criar a consultoria. mas nem todo mundo que criava algo na verdade tinha algo de valor para entregar. inclusive, inclusive, foi o ano que eu mais vendi ali reestruturação de produtos digitais, que as pessoas faziam uns produtos que dava medo e ainda depois queria vender, vendia, mas tinha um reembolso absurdo. Então, 2020 entrou todo mundo. Aí 2021 já começou uma peneira. As pessoas começaram a ficar mais exigentes, começaram a ficar mais, assim, seletivas daquilo que elas queriam comprar. E 2022 está separando o joio do trigo. O que quer dizer? Se você, se você está focado em criar produtos baratinhos para, pensando em escalar, olha, você vai levar muito tempo para fazer isso. Porque hoje as pessoas, além de quererem uma entrega de alto valor, elas querem acompanhamento, elas querem orientação, elas querem direcionamento. Está todo mundo um pouco meio saturado de curso online. Mas, Lidia, você também vende curso online? Sim, eu vendo. E tem ainda público. Mas eu não tenho cursos que você vai comprar de mim baratinhos. A não ser que eu abra algum workshop, você participe e, ok, eu encerro ele. Mas o meu produto mais barato é R$697,00, que é o seu curso online e no ar. E mesmo assim, eu vejo que muitos dos meus alunos depois do seu curso online e no ar, ou quando passam por ele, ainda querem um acompanhamento mais de perto, ainda querem um direcionamento. Por isso que eu tenho outros produtos de alto valor. Então, se eu fosse você, eu ficava atento a essa tendência de mercado. As pessoas estão saturadas apenas de curso e elas querem um mentor, uma mentora, um consultor, uma consultora ali perto delas, para levá-las para o próximo nível e terem resultados mais rápidos. Então, diante disso, o que você precisa entender? Que aqueles produtos, aquelas mentorias, aquelas consultorias, que a pessoa entrava, ficava perdida, sem saber que caminho seguia, está mudando. Isso aqui, confuso, está virando o quê? Isso aqui. E o que é isso aqui? É método. As pessoas querem um método. Método é caminho. As pessoas querem um caminho para que elas consigam chegar no resultado que você está prometendo. E, de preferência, você as acompanhando nesse processo. Agora, eu quero saber, escreva aqui nos comentários, para eu entender melhor qual é o seu maior problema para criar produtos digitais que valem de 2 a 10 mil reais por cliente. Escreva aqui no chat, porque hoje, nessa reunião online, eu quero te ajudar a resolver esse problema. Mas, interaja. Coloque aqui, qual é o seu maior problema para criar produtos digitais de alto valor? Com isso, quando vocês escrevem aí, eu preciso dizer que, dentre os maiores problemas que eu vejo que as pessoas têm, é que elas não conhecem os pilares de um produto que vale ouro. Elas criam um produto, elas criam um serviço, colocam um preço lá, e acham que todo mundo vai pagar, e acham que, assim, está ok, e não está ok. Então, para que você resolva esse problema, eu vou te apresentar agora os três pilares de um produto digital que vale ouro, ou seja, acima de 2 mil reais. O primeiro pilar é o método. Sem método, seus clientes não sabem qual caminho seguir. O segundo pilar é ter uma entrega de alto valor. Você precisa, sim, entregar o que você prometeu e até superar as expectativas dos seus clientes. Você não pode cobrar um valor alto de uma pessoa e entregar qualquer coisa. Isso, além de fazer o teu cliente perceber que ele não pode confiar em você, claro, também vai te dar problemas aí de, por exemplo, reembolsos. E o terceiro e último pilar de um produto digital de alto valor é o acompanhamento. As pessoas pagam mais caro porque elas querem ter você do lado delas, porque elas querem ter você ali junto com elas. E quando você implementa os pilares dos produtos digitais que valem ouro, o seu produto e serviço se destaca da concorrência. Você pode cobrar mais caro. Você cobrando mais caro, você tem menos clientes e pode dar mais atenção aos clientes. E aí, se você consegue dar mais atenção, eles acabam o quê? Eles acabam também renovando com você. Eles acabam fidelizando porque você consegue dar mais atenção. E aí, também tem outro benefício. Você consegue contratar pessoas para te ajudar a escalar. Então, os produtos de acompanhamento que vão demandar um pouco mais a sua atenção, eles têm que ser mais caros mesmo, porque é o seu tempo. E aí, com isso, você consegue dinheiro para investir em profissionais qualificados para te ajudar a escalar, como, por exemplo, um curso online, como, por exemplo, produtos gravados. Então, ficou claro que os benefícios, pessoal, gostaram? Vale muito a pena, né? Então, vamos falar um pouquinho do primeiro pilar, que é o método. Então, você precisa criar métodos de ensino. Métodos que vão tirar da sua cabeça aquilo que você sabe e organizar num passo a passo para que uma pessoa completamente leiga consiga fazer aquilo que você ensina. Isso dentro de uma mentoria, dentro de uma consultoria, dentro de outros produtos de alto valor, é fundamental. O método, ele entrega resultados. Se você só quer criar um curso, algo para passar informação, as pessoas não vão comprar de você. Método é caminho. É como se fosse a receita de bolo. Você tem o seu método, eu tenho o meu, o ciclano tem o seu. O grande problema, o grande problema é que as pessoas não sabem criar métodos. Elas querem só transmitir conhecimento. Elas só querem passar aquilo que elas sabem. Também, o método, ele te traz um posicionamento único. Você não é mais um especialista ignorado no mercado. Você não é mais alguém que só está tentando passar o teu conhecimento. Você é alguém que tem um método. E ter um método te dá um posicionamento diferenciado. E é por isso que, há cinco anos, eu criei o Método Eco. Porque eu precisava pegar o que eu sabia sobre organizar conhecimentos em produtos digitais, em cursos online, para ajudar os meus clientes mentorandos. E eu não conseguia fazer isso de uma maneira intuitiva. Eu não conseguia passar confiança para as pessoas que eu ia ajudá-las. E aí, eu tinha problemas de venda. As pessoas não queriam comprar consultorias, não queriam comprar mentorias de mim, porque elas não viam exatamente qual caminho que eu iria guiá-las. Quando eu criei o Método Eco, isso mudou completamente. Então, agora, vamos conhecer um pouquinho mais aqui do Método Eco. E para que você consiga entender qual é o grande benefício dele, como ele pode te ajudar, eu quero trazer aqui o case da doutora Aline. A doutora Aline Nunes, ela é obstetra. E ela tem um trabalho de fazer parto humanizado lá na Paraíba. E aí, antes do Método Eco, a Aline estava o seguinte. Ela tinha muito conhecimento. Ela já fazia os partos há anos. Tinha uma equipe multidisciplinar, mas ela não conseguia transformar seu conhecimento em um produto digital de alto valor. Ela não tinha clareza de como ensinar o plano de parto que ela tinha ali planejado e que ela tinha já executado tantas vezes em um produto digital. E ela gastava muito com marketing. Ela fazia parte de grupos de negócios, comprava cursos, mas nunca tinha nada para vender. Quando ela entrou para o Método Eco, ela criou o Método Plano de Parto Florear, que inclusive ficou tão assertivo, ficou tão bem estruturado, ficou tão bem organizado, que a metodologia, inclusive, já está sendo aprovada pelo MEC. O produto dela vai ser reconhecido como pós-graduação. E com isso, claro, ela vai conseguir cobrar cinco vezes mais caro dos seus concorrentes. E olha que interessante ficou. Vou trazer rapidamente aqui esse trechinho aqui do método dela. Então, ela construiu essa organização didática, ela conseguiu construir essa metodologia passando pelo Método Eco. Um outro case aqui para você entender como funciona, que é bem importante você entender, o Método Eco é composto em algumas fases. Então, a primeira fase dele é você fazer um mapa de problemas que o seu produto de alto valor vai resolver. E por que a primeira fase é um mapa de problemas? Porque o Método Eco foi todo construído baseado na andragogia, que a ciência que estuda como nós, alunos adultos, aprendemos e nos interessamos por algo. E nós, adultos, nos interessamos por aquilo que resolve nossos problemas, por aquilo que a gente vê um benefício claro na nossa vida. E hoje em dia as pessoas não querem comprar mais informação. Elas não querem comprar mais conteúdo. Elas querem comprar um produto, uma mentoria, uma consultoria, que vaza ajudá-la a resolver os seus problemas. E se você mostra que o teu método ajuda o teu cliente a resolver problemas, e não só está passando conteúdo, você ganha muito mais credibilidade, você pode cobrar mais caro, e você passa muito mais confiança, que você não está trabalhando apenas com a intuição. Nessa primeira fase do Método Eco, eu consegui resolver um grande problema que eu tinha antes de ter criado o Método Eco. Eu chegava nos eventos de marketing digital, eu conhecia as pessoas, as pessoas vinham indicadas para mim, e eu não sabia muito bem como eu ia oferecer a minha consultoria, o meu conteúdo, né? Eu simplesmente falava o que vinha na minha cabeça. Só que aí, o que acontece? Quando eu criei o Método Eco, eu já consegui fazer o quê? Mapear os problemas e os benefícios que a minha consultoria trazia aos meus clientes. Eu consegui mostrar que o meu método, ele era algo que as pessoas conseguiam ter resultados, que ela iria criar um produto muito mais atrativo, muito mais diferenciado e desejado. Fez com que eu alavancasse o preço das minhas mentorias e consultorias. Na época, eu vendia por R$ 2.000, hoje já é R$ 8.000 uma consultoria individual comigo. Dependendo do escopo que você fechar, é mais que R$ 8.000. Então, eu consegui vender cinco vezes mais depois que eu criei e mapeei ali os problemas que a minha consultoria, a minha mentoria, ajudaria aos meus clientes. Faz sentido para vocês? Então, olha só que interessante. Depois dessa jornada que eu tive aí com o método Eco, eu também comecei a faturar mais, como eu mostrei para vocês lá no início aqui da nossa reunião. Eu comecei a ter melhores resultados financeiros, porque eu sabia olhar agora mais de perto o problema do meu cliente, quando ele chega numa reunião comigo, eu já sei o que ele está passando. E eu consigo mostrar para ele que o método Eco vai resolver o problema dele e passar a ter resultados como esses semanais no meu negócio. Algo que é possível também você conseguir se você estrutura o teu conhecimento em um método que vai permitir com que o seu cliente veja mais valor no teu produto, mais valor na tua mentoria, mais valor na tua consultoria. E olha que interessante. Essa é a história dos meus primeiros seis dígitos. Depois que eu criei o método Eco, ficou tão mais fácil vender que quando uma empresa de Alphaville foi indicada para mim, para eu ajudá-los a levar os seus conhecimentos para o digital, e eu fiz o plano de ação ali, eu facilmente vendi 107 mil reais aí para essa empresa. tudo mostrando que o método Eco iria ajudá-las a resolver os seus problemas, iria fazer com que eles tivessem os resultados que eles estavam buscando. Esse foi só o meu primeiro seis dígitos, depois desse vieram outros, depois desse, inclusive eu renovei com esse mesmo cliente, mas três vezes, olha que interessante. e uma mentoria de implementação, uma mentoria de acompanhamento, com menos de 1.200 seguidores, com apenas um cliente e zero investimento de tráfego. E você também pode conseguir isso, você também pode sim ter esse resultado se você tiver um método certo oferecendo para o cliente certo. Não é mágica, é método. Agora, qual é a sua opinião? Escreva aí nos comentários para eu saber. O que você acha que dá mais trabalho? Vender mil produtos de R$ 9,90 ou vender apenas um produto de R$ 10 mil? Então, veja só, eu posso dizer na prática para vocês, o esforço que você tem vendendo um produto de R$ 9,90 também vai te gerar esforço em tráfego, em copy, em toda uma infraestrutura para vender esse produto de R$ 9,90. E aí você precisa de, no mínimo, 100 mil leads para conseguir fazer ali mil vendas. Se a gente seguir aí a conversão do marketing digital, que é em torno de 1% a 2%, em média 100 mil leads para você fazer mil vendas de R$ 9,90. E tem gente que fica falando, ai, produtos abre carteira. Mas o teu esforço para vender um produto de R$ 10 mil, eu te garanto, por incrível que pareça, é menor do que um de R$ 9,90. É menor por quê? Porque é muito mais relacionamento, é muito mais um a um, é muito mais proximidade do que necessariamente investimento em marketing. E a segunda fase aqui do método Eco é você construir a jornada do seu método. O seu cliente de alto valor vai te contratar quando ele enxergar que você tem um método, que tem uma jornada, que tem um caminho que vai levá-lo para aquele resultado. Lembra que eu te falei que alunos adultos enxergam, se engajam, na verdade, quando eles enxergam o resultado daquilo que você vai entregar para eles? Que o teu cliente vai querer comprar de você quando ficar claro para ele qual o resultado ele vai ter e o que ele vai receber em cada uma ali, em cada fase da jornada? Então, a segunda fase do método Eco é construir a jornada de aprendizagem do teu aluno ou a jornada de aprendizagem do teu cliente. E aí eu vou trazer aqui o case da Labcom. Eles já tinham um curso de e-commerce que estava, antes do método Eco, passando aí por sérios problemas, tá? Quando eu falo sérios problemas, são problemas em que sentido? Ué, apagou aqui. Vamos lá. Eles estavam perdendo clientes para concorrência porque, no fundo, seus alunos não conseguiam ter resultados. Porque o produto que eles vendiam, na realidade, estava sem um método. Estava parecendo mais um curso Franks tem, como eu chamo, todo desorganizado, que as pessoas não conseguiam ter resultados e eles perdiam a chance de cobrar mais caro e vender produtos mais caros. Naquela época, eles estavam suando muito mesmo para vender por R$ 9,97. Depois que eles passaram pelo método Eco, depois que eles passaram por todas as fases que eu mostrei aqui para vocês, a estruturação do produto foi feita de maneira organizada, prática e didática. Os alunos começaram a ter mais resultados. Eles criaram um método mais atrativo e aumentaram o preço do produto em R$ 1.000. Olha isso. E não só aumentaram o preço do produto, como também passaram a vender mais caro para os mesmos clientes, fazendo ofertas mais caras. E aí, quando você vende para o mesmo cliente, você consegue alavancar o teu lucro, porque concorda que você não está gastando para adquirir aquele cliente, ele já está na tua base. É só você fazer uma entrega de alto valor que ele vai querer comprar de você. Então, esse case eu gosto muito de trazer, porque toda a organização que ele ficou permitiu com que os alunos tivessem mais clareza do que eles tinham que aprender, clareza do que esperar em cada módulo, cada aula, e aí permitiu com que eles tivessem melhores resultados também. Falando agora do segundo pilar aí dos produtos de alto valor, é a entrega de valor. Um produto que custa mais caro, ele também exige uma entrega de valor. É você dar clareza para a entrega, as pessoas saberem exatamente o que elas vão receberem. Se você está vendendo uma consultoria, quais são as etapas dessa consultoria? Na mentoria, quais são as etapas de cada encontro? É você ter zelo, capricho, encantamento. Então, eu vejo às vezes as pessoas fazendo mentorias com slides que, pelo amor de Deus, dá medo. Parece que você criou a aula dez minutos antes de entrar ali no encontro e está querendo cobrar dois mil reais, cinco mil reais por algo que você não teve um mínimo de capricho para entregar para o seu cliente. De verdade, isso para mim chega a ser vergonhoso, não sei você. Também é você ter profissionalismo na entrega. É saber exatamente como se portar, como se comportar, como se comunicar. É realmente ter uma postura de um mentor, de um consultor. Não ficar fazendo algo no amadorismo. E eu quero te fazer uma pergunta. Escreva aqui no chat, escreva aqui nos comentários. Como você se sentiria se você pagasse dois mil reais ou mais por um mentor, por um consultor, por alguém que você investiu no conhecimento que a pessoa começasse a sessão ali com o tigre e ficasse comendo na tua frente sem profissionalismo nenhum? Isso acontece, infelizmente acontece. Como você se sentiria se você pagasse dois mil reais por um produto que oferecesse os materiais de apoio dessa forma aqui? Completamente desorganizada, confusa, uma poluição visual que mais te atrapalha em entender o que está ali do que te ajuda a aprender? Você se sentiria muito provavelmente frustrado, frustrada? Você se sentiria que, poxa vida, paguei tanto e para receber isso? Mas, existe uma solução, existe um caminho. Então, eu até quero trazer aqui o case desse cliente, o professor Eustáquio. O professor Eustáquio, a entrega que ele fazia antes, né, para os seus alunos, ainda não era uma entrega de valor. Ele cobrava caro no produto digital dele e estava passando até por problemas de reembolso porque as pessoas tinham uma expectativa que não era atendida. E quando ele passou pelo método ECO, ele inclusive melhorou a entrega dele por meio da sua didática, por meio das apostilas que ele entregava e inclusive pelos seus slides de aula. Então, imagina um slide todo cheio de conteúdo como eu te mostrei virando isso aqui. A entrega é muito melhor. As pessoas têm uma experiência muito melhor. E aí sim faz com que o produto dele seja valorizado. E aí sim faz com que o produto dele vale dois mil reais, cinco mil reais. E se você tem uma experiência boa num produto de mil reais que seja, quando ele te oferecer uma segunda oferta, por exemplo, de dez mil reais e se for possível para você, você vai querer comprar, porque você sabe que a entrega dele é muito boa. Então, a entrega vai desde o comportamento que você tem diante do cliente, desde a entrega do teu método e a entrega inclusive dos seus materiais de apoio. Então, vejam que material lindo, que agora sim faz com que o curso dele seja visto como um curso de alto valor, não como um curso de improviso. E se você quer criar um produto digital de alto valor, a entrega é fundamental. Vamos falar agora do terceiro e último pilar de um produto de alto valor, que é o acompanhamento. Então, a pessoa, quando ela paga mais caro para você, ela quer que você acompanhe, ela quer que você esteja com ela. Então, quanto maior o período de acompanhamento, também mais caro será o seu produto ou serviço. Quanto maior a sua presença, também mais caro será a tua mentoria, a tua consultoria. Então, existem quatro tipos de produtos e serviços de acompanhamento que eu tenho hoje no meu negócio. Por exemplo, a mentoria em grupo. Os acompanhamentos são quinzenais, é um grupo seleto de clientes, são três meses a um ano de acompanhamento, depende da mentoria em grupo, e aí o investimento varia de dois mil a dez mil reais por cliente. Um outro tipo de produto ou serviço de alto valor que abrange acompanhamento é a mentoria individual. Aqui, o acompanhamento é mais pessoal, tem uma orientação personalizada, tem exclusividade, e eu já vendi essa mentoria no formato de dois meses. Dois meses é quatro mil reais para eu ser uma mentora individual e individual dessa pessoa. Mas também já vendi essa mentoria por um ano, exatamente. Um cliente meu pagou para que eu mentorasse uma colaboradora dele durante um ano, e esse investimento foi noventa e seis mil reais. Então, aqui eu estou mostrando bastidores do meu negócio, bastidores da criação de produtos digitais de alto valor, mas também te dando ideias de como você também pode criar produtos e serviços de alto valor. Um terceiro serviço, terceiro não, agora falando de serviço, um serviço de alto valor que a gente tem é a consultoria individual, a consultoria Eco. Então, aqui, diferente da mentorinha em que eu acompanho os clientes é o que a gente faz pelos clientes. A dedicação é mais próxima, eu faço o método da pessoa e ela só participa das reuniões, ela não tem o mesmo esforço do que eu e a minha equipe. A entrega é personalizada, a gente entra no negócio, por isso que é a partir de oito mil reais, e essa consultoria, o máximo que eu vendi ela foi 54 mil reais, porque eu consegui também agrupar ali outras entregas que valeu 54 mil reais. E por último, uma última ideia aí que eu te dou de produto de serviço com acompanhamento é a consultoria premium. Também você faz pelo cliente, mas a diferença é que você pega o operacional da pessoa. Então, o seu cliente muitas vezes, ele quer investir, mas falta você muitas vezes ter produtos e serviços e vão ajudá-lo. Essa consultoria premium, você não precisa de um alto volume, um cliente que você fecha, já está excelente, concorda? Então, aqui, essa entrega é muito mais personalizada. Eu já vendi por 36 mil reais por um ano, mas também já vendi por 150 mil reais o ano. Então, veja que interessante, divide aí, 150 mil por ano, quanto dá. É um fluxo de caixa bem interessante mensalmente para a tua empresa. É uma segurança para o teu negócio. Então, um cliente desse que você consegue fazer, já são 12 mil e 500 reais por mês de tranquilidade, de conforto. E é possível? É possível, mas você precisa fazer como eu fiz lá atrás. Criar o teu método. Então, em todos esses serviços e produtos, o que eu entrego no final é o método eco. Eu vou agregando, né, mais entregas, mas o método eco é o que está por trás. É o método eco que me permite vender cada um desses serviços e produtos. E aí, olha só, essa venda eu fiz para uma pessoa que já era minha aluna. E aqui eu estou trazendo essa realidade para vocês, porque talvez você já tenha alunos, talvez você já tenha alunas ou mentorandos e pede a oportunidade de fazer o que a gente chama de upsell. Então, essa pessoa já era aluna do seu curso online no ar, mas ela estava com dificuldade de implementar. Então, ela veio para a mentoria individual por ela ser aluna e eu dei um desconto para ela e aí ela pagou em torno de R$3.700 e veja, esses R$3.700 eu tive praticamente 100% de lucro. Se eu for tirar os impostos, aqui já está deduzido de impostos. Então, esse valor que está aqui já foi 100% de lucro, porque eu não gastei para adquirir essa cliente, ela já era minha cliente, eu fiz uma venda casada. Então, veja só, com o que você tem em mãos do método ECO, que vai te ajudar a estruturar um produto ou serviço de alto valor, uma mentoria individual que você cria, você já paga o seu acesso ao método ECO, você já paga o que você investiria, vai investir nele. E aí, a minha pergunta aqui para vocês é, você acha possível alcançar um resultado como esse? E eu digo, é possível, mas você tem que ter o método certo. Um produto e serviço atrativo, o seu esforço de venda diminui, como eu acabei de falar, eu não tive que ficar captando essa venda, essa venda foi feita para quem já era meu aluno, para quem eu já tinha feito uma entrega de alto valor, para quem lá atrás eu já tinha feito um acompanhamento e que precisou de um apoio maior. Então, o seu lucro aumenta. E agora, está na hora de você saber como eu vou te ajudar pessoalmente a criar métodos que farão seus produtos e serviços digitais valerem até cinco vezes mais. E você conseguir um fôlego para o teu negócio, você conseguir criar um fluxo de caixa que vai te trazer investimentos, você conseguir clientes melhores, clientes que vão te pagar mais caro para você fazer a fundação ali, os pilares do teu negócio. Nenhuma empresa sobrevive sem venda. Então, o que eu vou te passar agora aqui é para te ajudar a criar um produto de alto valor que vai te trazer vendas mais rapidamente, porque você não tem um grande esforço de produção como, por exemplo, um curso online. Então, bora lá. Topam saber? Escrevam sim ou não aí no chat para eu continuar aqui. Então, como que eu vou te ajudar pessoalmente? Na Mentoria Eco, a mentoria de estruturação de conhecimentos em curso online. Eu estou criando um grupo seleto de mentorandos para essa edição da Mentoria Eco. Ela será um acompanhamento em grupo onde eu vou ajudar vocês a implementarem o plano de ação para criar produtos digitais acima de R$2.000. E agora eu vou mostrar para vocês fase a fase do que vocês vão receber entrando para a Mentoria Eco, para esse grupo de mentoria que já começa aí na próxima semana. Então, bora lá, vamos conhecer aqui em detalhes. Então, olha só que interessante que a gente preparou aqui para vocês. o nosso primeiro encontro vai ser o diagnóstico dos clientes que valem ouro. Você vender um produto acima de R$2.000 para alguém não é para qualquer cliente. Ele tem algumas características específicas e um perfil mais seletivo também. Então, eu vou te ajudar aqui já nesse primeiro encontro. Todos nós vamos implementar a ferramenta do diagnóstico do aluno online para você conseguir identificar quais são as necessidades e quais são os desejos e os problemas desse público que você quer começar a vender produtos mais caros. Aqui, você não só vai aprender a ferramenta, você vai receber o template da ferramenta, modelos práticos, inclusive a gravação do encontro que é vitalícia. Você pode assistir quando você quiser. você não precisa estar ao vivo caso você não queira ou não possa, né? Ali no início de setembro, dia 2 do 9, a gente vai dar o primeiro passo para criar produtos digitais que valem ouro, que são produtos acima de 2 mil reais. Eu vou ensinar para vocês na prática a primeira fase do método Eco, que me permitiu faturar 1 milhão e 900 mil reais nos últimos cinco anos. A primeira parte é o mapa de problemas. com o mapa de problemas você vai criar um produto mais atrativo, um serviço mais atrativo, aumentando as chances do cliente dizer sim para você, de querer pagar para ter acesso ao que você está oferecendo. Então, além de aprender como mapear esses problemas de acordo com o método Eco, você também vai receber o template aí para o mapa de problemas, além da gravação dos encontros. No nosso terceiro encontro é, vou dizer assim, todos os encontros são importantes, mas esse aqui é o mais importante de todos, que é a estruturação de produtos e serviços de alto valor. A estruturação de um produto de alto valor não é feita de qualquer jeito. Você tem que ter estratégia, você tem que ter um método que vai te ajudar com isso, o método Eco é o método ideal para isso. Você vai conseguir desenhar a jornada de aprendizagem desse produto mais caro, produto ou serviço. Então, eu vou ensinar o passo a passo e ainda você vai receber o template da jornada de aprendizagem do método Eco, além de modelos de métodos que eu já estruturei, para você ter ali uma visão de como fazer o seu e também a gravação desse encontro para você assistir quando você quiser. Dia 30 do 9, a gente vai entrar na tríade da entrega de valor. O terceiro pilar, o segundo pilar de um produto digital que vale ouro é você fazer uma entrega de valor. E aí, uma entrega de valor vai desde você orientar o seu aluno, o seu cliente, exatamente o que ele precisa fazer e aí você vai receber ali o template do plano de ensino irresistível, da tabela de organização didática para ficar bem claro para a pessoa o que ela vai receber e também desde a maneira como você apresenta os seus materiais, seja numa reunião de mentoria, seja numa reunião de consultoria, você tem que mostrar que o que você oferece é de qualidade, não é feito no amadorismo, não é feito no improviso. então você recebe dez modelos de slides altamente didáticos para conseguir ali mostrar o valor do teu produto, o valor da tua mentoria, o valor do que você entrega. Então, veja só, uma entrega de valor, ela tem que ter ali também a parte visual e também a parte em que você consegue direcionar o teu cliente para que ele fique seguro do que você está entregando. No dia 14 de outubro, nós faremos o onboard lucrativo. O que que é o onboarding? É quando a pessoa compra de você e aí, comprou, qual que é o próximo passo? Comprei, o que eu preciso fazer agora? Exatamente isso que a gente vai aprender. Muitas pessoas perdem a chance de fidelizar clientes porque elas não fazem um onboarding do jeito certo. Então, aqui a gente vai criar uma experiência que vale ouro. Eu vou ensinar para vocês como fazer um plano de engajamento depois que a pessoa compra de você. Também vou fornecer um modelo de e-mails de engajamento. Você recebe a gravação e eu também vou mostrar estratégias de onboarding que eu faço aqui tanto com os meus mentorandos quanto com os meus clientes de consultoria. Dia 28 do 10 o nosso último encontro vai atender ali ao terceiro pilar dos produtos de alto valor que é o acompanhamento. Tem como você fazer acompanhamento gamificando a experiência do teu aluno, do teu cliente, do teu mentorano. E é isso que nós aprenderemos no último encontro. Estratégias de acompanhamento e gamificação para produtos e serviços de alto valor. Você vai receber ali dois modelos de estratégias de gamificação além também de um modelo de gamificação de serviços digitais porque dá para fazer gamificação com serviços digitais e também modelo de acompanhamento para você seguir ali os passos do seu cliente e conseguir dar mais segurança para ele. Mas, olha só, eu preciso ser realista com você. Essa oferta ela tem uma limitação. Ela tem ali uma exclusividade para quem agir rápido. Então, para você ser aceito na mentoria ECO, o que você vai ganhar? Olha que interessante. Uma hora de consultoria individual comigo que está disponível apenas até a data que está aparecendo aqui para você e apenas para os dez primeiros alunos. Você também recebe uma masterclass de como fazer seu produto digital valer cinco vezes mais reconhecendo o seu método no MEC. Olha só. Então, quando você estrutura o teu método certo de uma mentoria, de um curso e aí passa pela aprovação do MEC e consegue transformá-lo em uma pós-graduação, você pode cobrar mais. Então, você recebe também essa masterclass. Você também receberá uma masterclass de como vender um produto de alto valor, aumentando a percepção do seu cliente e criando ofertas irresistíveis que vai ser com a Isis Sampaio e ela é copywriter profissional. Além disso, você ganha noventa dias de acompanhamento no grupo da Mentoria ECO que vai ser lá no Facebook. E não é só acesso ao grupo, é o seguinte, cada etapa do método que você cumprir, cada atividade que você fizer, você pode postar lá no grupo que eu mesma vou validar. A mentoria, ela tem esse formato de acompanhamento diferente dos outros produtos de cursos que eu tenho. Então, você fez a estruturação de acordo com o método ECO e quer a minha orientação, quer saber se você fez certo ou não, você vai deixar o template lá, vai me marcar no grupo, eu vou validar e eu vou te responder em até quarenta e oito horas. Então, veja só, o grupo não é só para você ficar recebendo aviso de aula, é para você ter a minha orientação e o meu acompanhamento exclusivo. Além de, a cada quinze dias, durante esses noventa dias, nós teremos encontros ao vivo. terminado esse período de acompanhamento, até o dia trinta de dezembro, você ainda terá acesso ao grupo para visualizar os materiais, para ter ali suporte de uma dúvida ou outra. O que que eu não vou te dar até dezembro? Respostas sobre os exercícios e atividades que terão ao longo da mentoria, é realmente dentro dos noventa dias. você também recebe templates com estrutura de roteiros para encontros de mentoria e aulas gravadas e mais 20 templates de slides para criar aulas premium para produtos de alto valor. Como eu disse, a entrega de um produto de alto valor, ela tem que ser condizente com o preço. Então, se a gente somar todos esses bônus exclusivos para você que quer ter o meu acompanhamento de perto, pegando na tua mão para te ajudar a criar produtos acima de dois mil reais por cliente, a gente aí tem mais de seis mil reais em bônus. Olha só, mais de seis mil reais em bônus para você ter o meu acompanhamento de perto e começar a criar produtos e serviços de alto valor. E talvez a tua pergunta é, legal, tudo isso, mas quanto que vai custar tudo isso, né, Lígia? É o que eu vou te responder agora. Se você fechasse comigo, por exemplo, uma mentoria individual, você me pagaria em média quatro mil reais. E se fosse por um período maior, noventa e seis mil reais. Se você contratasse uma consultoria individual comigo, você me pagaria no mínimo oito mil reais para eu fazer por você. E ainda se você me contratasse por uma consultoria a premium em média trinta e seis mil reais. Mas eu sei que esses valores não são acessíveis para todos. E de, mesmo assim, eu quis criar uma forma de acompanhar você, de estar do teu lado nessa jornada, de te dar realmente todo acesso a um método eco que me ajudou a faturar mais de um milhão e novecentos mil reais nos últimos cinco anos. bônus. Então, o seu investimento para fazer parte desse grupo de mentoria, ter todos esses bônus que eu te falei, ter as minhas validações sobre cada uma das etapas que você vai ser acompanhada ali no método eco, e aí, deixa eu colocar aqui já, é apenas dois mil reais, exatamente, mil novecentos e noventa e sete reais. Então, não é nem dois mil, é mais barato ainda, mil novecentos e noventa e sete reais, que você pode parcelar em doze vezes no cartão, você pode parcelar em quatro vezes no boleto, e você pode ter acesso a todos esses bônus que eu estou mostrando aqui agora. Neste momento, eu estou deixando aqui o WhatsApp da minha equipe no chat para você já conversar com a pessoa que está lá te esperando para você ser aceito na mentoria ou não. E o que eu queria te mostrar aqui que acabou passando antes, que veja só, se você pegar o que você vai aprender na mentoria, pegar o que eu vou te acompanhar de perto para te falar se você está no caminho certo ou não, e criar uma mentoria individual e cobrar três mil e setecentos reais dessa pessoa, que é em média o que eu cobro hoje numa mentoria individual, três mil e setecentos, quatro mil até noventa e seis mil reais, você já paga o investimento na sua entrada aí na mentoria Eco. Além de pagar, você já tem inclusive lucro. Então, veja como está valendo a pena você ter noventa dias de acompanhamento, você ter seis encontros com, onde eu vou te ensinar passo a passo do método Eco, cada um dos pilares da entrega de alto valor, vou te ensinar a acompanhar os seus mentorandos, os seus clientes e você já, na primeira mentoria que você criar, na primeira consultoria ou até pode ser um curso de alto valor, não tem problema nenhum, deixe, seja acima de dois mil reais, você já paga o teu investimento no curso. No curso não, né? na mentoria. Então, você já paga a tua entrada na mentoria Eco. Então, além de pagar, você também já começa a faturar e a ter lucro no seu negócio. E aí, tem uma coisa bem importante. Talvez você diga assim, Lígia, eu queria muito, mas talvez eu não vou conseguir entrar aí nos encontros ao vivo. Não tem problema. Você já pega o link que eu deixei aí no chat e já conversa com a minha equipe para você já garantir a tua vaga porque o acesso às gravações é vitalício. Você pode assistir quando você quiser. Se você não conseguir acompanhar os encontros, não tem problema algum. Aproveite o seu tempo de acompanhamento para estar lá e ter a minha visão e ter a minha correção também. Você entrou, você participou do primeiro encontro ao vivo, viu que não é para você, nós te reembolsamos. Você participou do primeiro encontro, falou, olha, eu gostei, mas não é bem isso que eu queria ou que eu esperava. A gente te reembolsa e nem te pergunto o motivo. Então, aqui eu vou deixar a oportunidade para você que quer criar produtos digitais acima de 2 mil reais, quer criar serviços também digitais que entram consultorias e começar a vender acima de 2 mil reais, quer fazer uma entrega de valor, quer acompanhar os seus clientes, quer que eles tenham resultados, quer começar a criar um fluxo de caixa mais estável, mais seguro para o teu negócio, para começar a ter um fundo de investimento, para começar a escalar por meio de cursos e até mesmo mentorias e consultorias que é possível você escalar, contratando pessoas para te ajudar, a sua entrada é o método Eco, é a mentoria Eco e por mil novecentos e noventa e sete reais você vai ter o meu acompanhamento nos próximos noventa dias para te ajudar a criar produtos de alto valor, o link está aí já no chat e você saindo daqui já conversa com a minha equipe, garante a tua entrada e vem fazer parte desta mentoria que vai fazer toda a diferença aí na criação dos teus produtos de alto valor. Teve algumas pessoas que enquanto a gente estava conversando me mandou dúvidas pelo WhatsApp, apesar do chat já estar liberado, mas eu vou ler aqui, tá? Então a primeira pergunta aqui que eu recebi foi a seguinte, quais as formas de pagamento? Você pode parcelar em doze vezes no cartão, você pode parcelar em quatro vezes no boleto e você também ainda pode parcelar em dois cartões, né? Para não utilizar todo o seu limite. Também me perguntaram aqui sobre o acompanhamento, se realmente o acompanhamento é eu vou corrigir cada uma das etapas e vou dar a devolutiva. Sim, eu vou dar a devolutiva. Você vai postar, por exemplo, você fez a estruturação do jeito que eu ensino e você tem dúvida se de fato, né? É aquele o caminho que você está seguindo, eu vou corrigir e vou te dar a devolutiva ali no próprio documento. Também estão perguntando se esses dez primeiros, né? Que vão ter análise individual, se tem alguma data. Sim, tem a data que eu vou colocar aqui nos comentários para você, para você saber que até essa data que está aparecendo aqui agora no chat, quem se inscrever vai receber aí uma hora de consultoria individual. E por último, a última pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp foi o seguinte, como funciona essa consultoria individual? Então tá, você entrou para a mentoria Eco, né? Você vai ter ali toda a participação em grupo, mas se você for um dos dez primeiros, você vai ter uma hora individual comigo, para eu te orientar, para eu falar especificamente do teu negócio. Então é isso, pessoal, as inscrições estão abertas, você para entrar tem que conversar com a minha equipe, tem que clicar aí no link do WhatsApp que eu estou te passando para conseguir ser um dos membros aí da mentoria Eco, a mentoria de estruturação de conhecimentos em cursos online, aonde você vai ter todo o método para criar mentorias, consultorias e produtos de alto valor. E atrair melhores clientes, ter um caixa mais estável e ter mais lucro sobre cada uma das vendas que você tem, além de fazer entregas de alto valor. Então é isso, pessoal, conversem aqui no chat com a minha equipe e espero você como membro da mentoria Eco. Até mais!